Nunca faça isso nos restaurantes de Paris. Muito prazer, eu sou a Mari, morei durante 7 meses em Paris e aqui compartilho minhas melhores dicas. Nunca peça algo pra viagem e vá sentar pra comer no restaurante. Isso porque o preço de levar pra viagem é sempre mais barato, porque ele não inclui o serviço. Se você fizer isso, alguém vai vir reclamar com você e com razão. Ao chegar num restaurante, nunca vá direto sentando na mesa. Você precisa esperar na porta do restaurante que alguém vá te atender e te caminhar até a sua mesa. Você não pode pedir só a sobremesa num restaurante. Pra isso, existem os cafés, as confeidarias e as padarias. Nunca chame o garçom assoviando, gritando, levantando a mão. Você precisa esperar ele na sua mesa pra vir te atender. Se não der certo, faz o contato visual, dá um sorrisinho que não tem erro. E também nunca chame garçom de garçom. Isso porque isso não significa atendente na França. Se for um homem, você pode chamar de moncier e se for uma mulher, madame. Não gaste fortunas com água. Você pode pedir por uma garraf d'eau, que é uma água gratuita que eles disponibilizam e é 100% segura pra uso. Não vá em restaurantes badalados sem fazer reserva. Isso porque a maioria deles nem tem fila de espera.